Bom dia, pessoal! Chegamos agora aqui no aeroporto de Brasília. Pegamos nossas malas. Oi, tem uma viajante aqui, ó. Olha que espaço legal para tirar foto aqui do restaurante Coco Bambu. E nós vamos pegar o carro agora. E eu mostro tudo para vocês, tá? Mostra a sala VIP, gente. Primeira vez a gente nunca esquece, né? Ótimo! Aqui em Brasília tem várias. E tem uma que é top, a maior que tem. E da toalha, da kit, da granada para você tomar banho. Vale super a pena. Então, vamos lá. Primeira vez na sala VIP. A gente não esquece, né, gente? Vou filmar só um pouquinho para vocês, porque ali está com pessoas. Então, eu não quero filmar as pessoas. E tem brinquedo aqui, ó. Uhul! O malão acabou de cair. Do escorrego. Essa areazinha aqui. E a gente vai tomar o café da manhã para seguirmos para o nosso hotel. Fica aqui na área de embarque. Esse aqui é o VIP Clube Express do aeroporto de Brasília, tá? Então, tem a outra maior que na volta a gente vai para a outra maior. Porque tem lugar para banho. Tem kit da granada. E é o que eu quero, né? Vamos aproveitar cada segundo. Olha só a chiqueza do menino. Olhem o buffet daqui. Tem bebidas alcoólicas também para quem bebe. Olhem só. O aeroporto fica aqui. E bem em frente, ó. Já fica Unidas, onde a gente pega o carro. Eu fiz a reserva antecipada pelo Mastercard Supreenda. Porque tem uma promoção de alugue duas e só pague uma. A Malu está aqui falando oi para vocês. Oi, filha. Tá animada para o passeio? Sim. Sim? Então é isso. Vamos... A fila está grande aqui, viu? Para pegar o carro. Vamos esperar para poder começar o nosso passeio de fato. Chegamos agora no nosso Econ Hotel. O hotel que a gente vai ficar aqui no Eixo Monumental Sul de Brasília. Ali está o Monegarrincha. Em frente fica o Parque da Cidade. E aqui tem um shopping chamado Venance. Que dá para ir andando ali, ó. Que é onde tem almoço bem baratinho. Um prato pronto por R$12,99. E aqui, ó. Deixa eu mostrar. Olha que planta linda. Que árvore linda. Aqui tem um ponto de táxi. Se você não quiser alugar carro. Mas eu acho que compensa muito alugar carro. E tem aquelas bicicletas por aqui também que dá para alugar. Não sei qual ponto que fica especificamente. Mas se quiser dá para ir andando para os principais pontos turísticos aqui do Eixo Monumental de Brasília. O hotel é simples, mas foi um excelente custo-benefício. Já que a gente vai querer ele mais para dormir. E tem o café da manhã, né? Quando chegar lá dentro eu mostro o quarto para vocês. Então, pessoal. Chegamos aqui no nosso quarto. Aqui é um banheiro bem simples, ó. Mas tem a ducha de água morna e fria. Tem os amelites ali. Aqui tem o vaso e tem uma princesa. Aqui tem um espelhão, ó. Bem grande. Olha o teste. Olha o teste dela que ela trouxe para dormir com ela. Era de máquinas. É, era do seu irmãozinho, né, amor? Então, aqui, ó. Tem a televisão, o ar-condicionado e uma mesinha de apoio. Aqui nós temos... É bem amplo o quarto. Tem a cama de casal e a de solteiro para a Lulu. E aqui nós temos um frigobar bem grande com o armário. Então, é isso. Vai dormir com o Teddy. Vai dormir com o Teddy, né, amor? Está ótimo. Então, é isso. Nós vamos nos organizar agora para descansar um pouco. Estamos mortos. Mortos e cansados. Olha aí que felicidade. Acabamos de chegar no nosso primeiro ponto turístico. Olha só a torre de TV de Brasília. Vamos tentar subir. Em frente aqui a torre já fica, ó. Eu amo Brasília. E a fonte, que eu acho que depois eles vão ligar. Não sabemos. E aqui o estádio Moné Garrincha. Ó. Lindo, né? Hoje está um clima bem agradável. E estamos aqui agora. Gente, sério. O nosso hotel não é parceria. Não é publi nem nada. Mas ele é muito bem localizado. Se você quer ficar nele, é ótimo. Porque tem a rodoviária que dá para ir andando. Então, se você não quiser alugar carro, tem a possibilidade de você pegar ônibus. e dá para fazer a maioria dos pontos turísticos a pé dele. A torre fica bem aqui, ó. Muito próximo do nosso hotel. Sério. Vale a pena. Olhem só que linda essa vista daqui. De cima da torre, ó. Olha que linda, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha aqui. Olha que espetáculo. Essa luz do sol. Olha a feirinha. Aqui embaixo, ó. Ali está o parque. Lindo, né? E Marquinhos está todo blogueirinho filmando por aí. Cadê ele? Já sumiu. Ah, está filmando lá do outro lado. Malu tirando foto com as avós. E eu vou lá do outro lado para filmar. Olha aqui o blogueirinho. Virou blogueirinho. Olha aqui de cima. Que lindo, né? Olha. Filha, você está dando pipoca, é? Filha? Eita! Está dando pipoca para o pomba, amor. Olha as pombinhas comendo. Uhul! Brincando de pega com o vovô. Malu. Olha o lookinho dela. Coisa mais linda. Vamos tirar foto aqui agora, ó. Eu amo Brasília. Eu não vi aqueles termômetros aqui, para dizer a temperatura. Lá, no nosso estado, tem muito, né Marquinhos? Com a hora e a temperatura. Olha o lookinho. Mostra o lookinho aqui para o pessoal. Olha como ela está chique, pessoal. Comendo pipoca ainda mais. Toda fashion. Querem um pouquinho? Querem um pouquinho? Nham, 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 nham. Delícia. Estamos passando agora bem em frente ao estádio Mané Garrincha. Indo em direção ao parque da cidade, ó. Onde... Aqui eu dei muita aula, né? Tu deu muita aula, foi? Muita aula de futebol aqui. Joguei muito já. E foi? Famoso ele, gente. E hoje é noite de lua cheia. Oi! Oi, meu amor. Está gostando do passeio? Legal, né? Comendo pipoca. Comendo pipoca, né? Muito bem. Gente, próxima parada. Nicolândia, aqui no parque central de Brasília. Ó, o parque da cidade. Aqui esse parque é bem grande. Tem muitas atrações. Tem karte adulto infantil. Tem esse parque de diversão. Tem parquinho normal, né? Para criança, que é de graça. Tem pista de Cooper de 10 quilômetros. Tem muita coisa legal. Olha só, que lindo. Uhul! Gente, o ingresso aqui, a entrada é gratuita. Você paga a bilheteria. É 5, 10 reais, dependendo do brinquedo. E você pode brincar quantas vezes você quiser, né? Pagando, lógico. Vou mostrar para vocês que legal. Super cheio de luzes, colorido. Muito legal. Olha só. Bate-bate. Carrossel. Roda gigante. Gigante mesmo. Barca. Trenzinho. Você quer ir em algum? Quer em qual? Vamos ver, né amor? Olha que legal os brinquedos. Tem todos os brinquedos que lá no Mirabilândia, o parque da minha cidade tem. Então a gente não vai aproveitar aqui, porque aqui está bem mais caro. Mas é muito legal, porque você pode pagar o ingresso individual e é 15 reais o ingresso para brincar em um brinquedo. Ou 100 reais duas pessoas. Caso saia 50, né? O ingresso individual, 180, salvo engano. Olha só a outra parte do parque. Aqui tem quadras de areia, de futebol e vôlei, né? E aqui atrás tem uma parte de parquinho. Só que estou achando um pouco escuro e meio deserto. Mas tem um posto policial aqui, ó. E parece ser bem seguro. Até agora eu achei seguro, né Marquinhos? Tranquilo. Bem tranquilo aqui. E achamos muito caro esses brinquedos. E como lá na nossa cidade tem um, a gente foi semana passada, a gente preferiu não ir. Olha só a parte do parquinho, que é público, né? Olha só. Tem várias coisas, mas está completamente deserto. E tem muita coisa legal assim, não. Mas dá para aproveitar um pouquinho, né? Acho que esperava mais desse parque, dessa praça. Olha a invenção do garoto. O escorrego é um buraco. Ele disse que é um escorrego. Olha, vamos ver, vamos ver aqui. Vai de novo. Deixa eu ajudar ela. Vai, Lu. Isso, olha aí, você consegue. Isso. 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 Olha, pode passar em cima. Isso. Eita. Isso, bora ver. Meu... Meu Deus. Olha o pé. Não é que é um escorrego? Se não for, ficou sendo. Mas deve ser, né? Meu Deus, meu Deus. Nunca vi um escorrego desse. Vocês viram? Lá vão os dois subir aqui nesse foguetão. Olha só como ele é alto. E até ali. Malu chamou o pai para ir. É claro que ele foi, né? Quem mais gosta de aventura está ali, viu? Eu acho que o Malu puxou a ele. Porque eu não topo muito, não, essas coisas. E esse daqui é o brinquedo mais famoso. Se você procurar na internet pelo Parque Saracubisheque ou Parque da Cidade de Brasília, você vai ver logo esse brinquedão aí nos vídeos, nas fotos, como referência do parque. Legal, né?